Na Terra do Doce, os superprêmios do Balanço Geral nos bairros estavam docinhos, docinhos, na boca do povo. Um ano de compra do Tatico. Você vai poder abastecer a dispensa da sua casa com tudo que você precisar. Então, é um superprêmio da Rede Tatico. Um ano de compras grátis. Qual que é o prêmio que a senhora quer ganhar hoje? Enxovol também me quer. São seis mil reais que a pessoa vai poder escolher na nossa loja pra renovar o enxovol de casa. Só uma dica pro ganhador, olha tudo que tá faltando de enxovol na sua casa pro dia que você for lá na BM Care levar tudo que tá precisando. Qual o prêmio que você quer ganhar hoje? O show de prêmio da Nacional G3. São tantos prêmios que dá pra amobiliar uma casa toda. Tem geladeira, fogão, micro-ondas, lavadora, televisão e muito mais. Cama? Cama, box também. Qual o prêmio que a senhora quer ganhar hoje? Quer ganhar o custo da única evangélica pro meu filho. 100% de graça mesmo. Você não paga por esse curso. E você pode sim escolher aí entre um hall de 20, 20 cursos aproximadamente, área de saúde, área de educação, área de tecnologia ou área de gestão. Então a pessoa que for pleiteada com essa bolsa vai poder mudar a sua vida sim, através da educação. Qual que é o prêmio que o senhor quer ganhar aí hoje? Deus ajudando é o caminhão de prêmios da Irmão Soares. O ganhador é que escolhe. O que ele tiver precisando na obra dele, do início ao fim, ele pode ir lá no Irmão Soares já na segunda-feira, fazer seu orçamento. E todo mundo esperou ansioso pelos sorteios. Mas não esperou parado não. Esperou dançando e cantando. Ao som de Gustavo Rocha. Marcos e Jéssica. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? Robson Carvalho. E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui e me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Agatha Tavares. Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho. Mário Itizil. Eu te acertei, dessa vez não errei, mas eu te encontrei. Samara Ferreira. Só sei que agora eu estou tão dividido. Acordei, fiquei perdida com o coração na mão. E Brenny Benício. Tá pendurada na boca de outro cabô. Tá amando outro corpo. Do jeito que a gente fez. No comando da festa, ele. O Loares Ferreira. Muito boa tarde pra vocês que estão aqui em Nerópolis. Aquela energia positiva. Já o humor ficou por conta do caipira mais amado de Goiás. Tchauzinho Ranca Toco. Camisa nova, comprou aqui em Nerópolis? Não, na verdade, essa aqui não. Já está fazendo o terceiro aniversário. É o terceiro aniversário. E o senhor, como meu pai, trocinador, estou esperando a camisa. A animação do povo de Nerópolis é contagiante, viu? A Irelma mesmo fechou o salão dela de beleza pra vir pra cá dançar. É isso mesmo, Irelma? É isso mesmo. Me programei a semana toda pra participar desse grande evento e dançar com o Divino. Você veio pra dançar comigo? Foi! Bora! A edição ocorreu dois dias depois do aniversário de Nerópolis. Um presentaço para o município. Nós já fizemos aqui os anos anteriores e normalmente foi fantástico a receptividade pessoal no Nerópolino. Os serviços oferecidos aqui pela prefeitura são serviços na área de saúde, que é o principal trabalho que nós exercemos aqui. Mas o mais importante é que o povo vem hoje aqui pra ganhar essa premiação maravilhosa que o Baranço Geral oferece pra toda a nossa população. Quem participou teve a oportunidade de fazer exames e testes gratuitos e buscar atendimento no projeto Vício Tem Cura, da Igreja Universal. Todos os domingos, às três horas da tarde, ali no Templo Maior, Avenida Goiás, 1449, Centro de Goiânia, nós temos ali mais de 3 mil vagas, sem internação, sem medicamento, sem custo. Pra você que diz assim, pastor Davi, eu preciso sair do vício, eu preciso sair da depressão, eu já busquei na psicologia, na psiquiatria, em clínicas, mas eu não encontrei a tão sonhada cura dos vícios. Então o tratamento é pra essas pessoas. Parceiro de toda hora, o grupo Tectron também esteve presente, cuidando da segurança do evento. Nós estamos com a ação promovendo aí recolhimento de currículos, preenchimento de ficha, porque tem oportunidade de emprego pra você. Vem até Tectron que nós estamos à disposição. Entre uma atração musical e outra, os vencedores foram sendo anunciados. Muita energia positiva vai sair agora! Vai sair agora! Vai sair do lado do tchauzinho! Vai sair do meu lado! Vamos ver! Os cinco sortudos voltaram para casa com super prêmios e um sorrisão no rosto. Tá precisando dar um jeito na casa? Precisando construir. Sério? Sério. Já tem o lote lá? Tenho. Tá precisando de começar aquela obra ali? Começar. Graças a Deus eu ganhei esse prêmio. Veio acreditando que iria ganhar? Acreditar. Ele ganhou o enxovaldo sonhos. Agora casa? Pronto, meu filho. Tem alguém na família que gostaria de fazer um curso superior? Tem, minha filha. Qual curso, assim, que ela sonha? Acho que ela, assim, tem vários, né? Ela já trabalha. Tá precisando mudar alguma coisa na sua casa? Tem algum móvel, algum eletrodoméstico que ela tá precisando trocar? Tá. O quê? Muita coisa. Muita coisa? Tem quanto tempo que não dá pra entrar no mercado e sair com o carrinho, assim, lotado, lotado? Sempre eu faço compras, né? Todos os meses eu faço, mas com muita dificuldade, né? Que o treino não tá fácil pra ninguém, né? Esse prêmio chegou numa hora? Na hora certa, na hora que eu tava precisando, com bastante dificuldade, mas toda hora, toda a graduação de inscrição. Foi bonito e alegre demais, minha gente. E mês que vem, tem mais. O Balanço Geral pode desembarcar aí, no seu bairro. Fique ligado. Tchau pra vocês, fiquem todos com Deus. Até a próxima! Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Acabiva com Deus. Amor bandido e solidão é uma ressaca